Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o Sr. Marcelo Boar, sou o Sr. de Física, estou gravando Dinâmica. Galera, Dinâmica é a aula número 11 já, tá bom? A aula número 10 eu fiz sobre atrito estático. Essa aula número 11 é sobre força de atrito dinâmico, tá bom? Gente, eu fiz em dois vídeos para poder ter mais espaço também para explicar, os vídeos não ficarem muito longos, e para ter mais espaço nos vídeos de menu para eu colocar mais exercícios detalhados para você lá, tá bom? No final do vídeo eu falo um pouco sobre o meu trabalho, para quem não conhece, está vendo o meu primeiro vídeo. Gente, não se esqueça, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, por favor. Compartilhe os meus vídeos, favorite os meus vídeos, é um retorno bastante bacana que o Sr. aqui quer receber de você, tá legal? Galera, força de atrito dinâmico. Gente, vamos lá, vamos recordar. Se eu tenho a mesa parada e eu puxo a mesa com 1 newton e ela não sai do lugar, a força de atrito vale 1 newton. Se eu puxar a mesa com uma força de 3 newtons e ela não sai do lugar, a força de atrito vale 3 newtons. Se eu puxar com uma força de 10 newtons e ela não sai do lugar, a força de atrito vale 10 newtons. Agora, se eu puxar com uma força um pouquinho superior a 10 e ela sair do lugar, nós dizemos que o atrito máximo era o 10, entendeu? Chamado atrito estático máximo. Então, se eu aplicar 10,0001, já é maior que 10, e ela sair do lugar, então nós estamos analisando agora um atrito chamado atrito dinâmico, ou também conhecido como cinético, tá? Atrito dinâmico ou atrito cinético. Ah, galera, todo mundo já passou por uma situação como essa? Você já teve que afastar, arrastar uma cadeira na sua casa, uma mesa puxar, o sofá da sua casa, um carro, todo mundo já passou por uma situação que quando você vai começar o movimento, é mais difícil. Depois que ela entra no movimento, fica mais fácil manter ele em movimento, não é? No caso de um sofá ou uma mesa, no caso de um carro também. Você faz força, não sai do lugar, uma galera ajuda, depois que ele começa o movimento, é mais fácil manter ele em movimento. Por quê? Porque o atrito dinâmico, ele é menor que o atrito estático. O atrito dinâmico é menor que o atrito estático. E é desse cara que eu vou falar pra você agora, tá? Então, imagina que eu estou aplicando uma força no bloquinho e ele já tem velocidade, hein? Tá? Ele, estou puxando, ele tem velocidade. Saiu do lugar, está andando. Então, essa força de atrito que age pra trás aqui é chamada de atrito dinâmico. Peso normal, você anula. F e a força de atrito dinâmico. Gente, esse cara aqui, meus queridos, ele vai ganhar velocidade ou perder velocidade dependendo de uma relação entre essa força e essa força aqui, tá? Lembra sempre disso. Se eu puxar com uma força superior à força de atrito dinâmico, ele ganha velocidade pra cá. Se eu puxar com uma força inferior à força de atrito dinâmico, ele perde velocidade. Se eu puxar com uma força igual, ele vai com velocidade constante. Tá legal? Muito bem. Como é que eu calculo, Boaro, a força de atrito? A expressão é muito parecida com a força de atrito estático máximo. A diferença é que aqui, mi dinâmico, nós usamos o coeficiente de atrito dinâmico. Tá? Essa é uma letra grega. O mi parece um uzinho, né? Parece um mzinho, mas é o mi. Chamado de coeficiente de atrito dinâmico. E o n é a força normal, tá? Só muda o valor da constante, tá? Muda o valor da constante. Porque depois que você puxou, galera... Lembra que eu fiz um quadro, nesse quadro aqui na aula anterior, na aula número 10? Que as saliências, aquelas irregularidades, elas se enroscavam uma na outra. Quando você puxa, que ela vai deslizando, esse enroscar, vamos colocar assim, esse enroscar fica menor. Então, o atrito cinético ou atrito dinâmico, ele é menor que o atrito estático. Tá bom? Então, eu posso fazer um gráfico, galera. Posso fazer um gráfico da força de atrito em função dessa força F. Ó! Da força de atrito em função da força F. Que eu aplico num bloquinho ou numa mesa, por exemplo. Então, é assim, ó. Se eu não aplico força nenhuma, tá na horizontal, não tem atrito nenhum. Se eu aplicar uma força de 1 newton, o atrito vale 1. Se eu aplicar uma força de 2, o atrito vale 2. Se eu aplicar uma força de 3, o atrito vale 3. Se eu aplicar uma força de 5, o atrito vale 5. Não saiu do lugar ainda. Se eu aplicar uma força de 7, não saiu do lugar ainda. O atrito vale 7. Se eu aplicar uma força de 10, nesse exemplo numérico que eu tô inventando pra você, ele não saiu do lugar ainda, mas ele está na iminência do movimento, a gente diz. Cara, ele tá quase saindo do lugar. Então, tá no limite. Aí, uma força um pouquinho maior, uma força 0,001 maior, qualquer coisinha maior, ele rompe esse enrosco, vamos chamar assim, e ele começa a se deslocar. Entendeu? É assim que funciona. O atrito estático máximo, aí passa a ser o atrito dinâmico, que fica praticamente constante com a velocidade. Na verdade, gente, o atrito dinâmico, ele varia com a velocidade. Se você aumentar a velocidade com que o objeto tá se deslocando, o atrito dinâmico diminui um pouco. Mas, de maneira geral, a gente despreza e mantém constante, tá bom? Fica constante aqui. Aqui se dá o início do movimento, tá bom? Quando ele deixa de ser estático máximo e passa a ser dinâmico, tá legal? Nesse meu exemplo, por exemplo, 7 N. Eu puxei com 1, ficou parado. Puxou com 2, ficou parado. Puxei com 5, ficou parado. Puxei com 7, não saiu do lugar, ficou parado. Puxei com 10, não saiu do lugar ainda, tá parado? Então, a força é 10, certo? O atrito estático. Se eu puxar com 10,1, saiu do lugar, cai. Por exemplo, pra 7. Por exemplo, pra 7. Aí ele fica com esse 7 constante, tá legal? O atrito dinâmico fica 7 constante. Então, olha só. Se eu estou puxando, ele já está em movimento. Estou puxando, ele já está em movimento. Se a minha força for menor do que esse 7, o que vai acontecer com esse cara? Aí ele vai começar a parar, 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 parar. E depois, ele para. E pra você fazer ele sair do lugar de novo, você tem que aplicar uma força superior ao atrito estático máximo de novo. Entendeu, meu querido? Minha querida? Tudo bem, galera? Lembre-se. O coeficiente de atrito estático é superior ao coeficiente de atrito dinâmico. É maior. Tá legal? Vamos fazer um exercício? Dá uma olhada aí na sua tela. Galera, o exercício diz assim. Você tem um corpo atirado horizontalmente com velocidade de 10 metros por segundo sobre uma superfície horizontal, desliza 20 metros até parar. Como é que é? Como é que é? Um corpo atirado horizontalmente com velocidade de 10 metros por segundo sobre uma superfície horizontal, desliza 20 metros até parar. Foi isso que a FATEC está cobrando a gente. Beleza, beleza. Bom, adotando o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito cinético, o dinâmico entre o corpo e a superfície é... Opa, como é que é? Bora, como é que é? Galera, ele catou um objeto e jogou o objeto no chão com um apagador que eu jogo no chão, que ele vai deslizando até parar. A velocidade inicial era dessa, mas deslizou por 20 metros e parou. Ele quer saber qual é o coeficiente de atrito. Entendeu? Volta aqui para o Lousa que eu te explico. Então, galera, é o seguinte, probleminha clássico de movimento que você joga, movimento acelerado, retardado, ele vai parando por conta do atrito. Catei um objeto, joguei, vai parando por causa do atrito. Tá legal? Ele tinha uma velocidade inicial, o valor inicial da velocidade, vou tirar o vetorzinho aqui só para colocar o número, o valor inicial da velocidade é de 10 metros por segundo, ele falou para nós, ele se deslocou por 20 metros até parar, ele quer saber o coeficiente de atrito. Gente, quais são as forças que agem sobre o bloco? Peso, normal e a força de atrito, tá, galera? Peso normal é a força de atrito. Ó, peso normal, meus queridos, nesse caso se anulam, tá? Peso normal se anula, sobra só a força de atrito. Ah, então a força de atrito, nesse caso, é a força resultante. Galera, olha o que tem de problema que você vai resolver, em que a resultante é a força de atrito, muitos, muitos mesmo, tá bom? Bom, então a força de atrito, que é mi vezes a normal, nós sabemos, a força de atrito, que é mi vezes a normal, vai ser a força resultante, que é a massa vezes a aceleração, tá legal? Mais uma informação antes. Gente, lembra? Quando o peso e o normal se anulam, como nesse caso, a normal é igual ao peso, que é a massa vezes a gravidade. Então, já vou escrever isso aqui, ó, massa vezes a gravidade. A massa do bloco nós não temos, mas não se preocupe, nós não vamos precisar, ó, a normal é massa vezes 10, ok? A gravidade vale 10. Tudo bem, bora, vamos continuar? Vamos lá. Força resultante é a massa vezes a aceleração, mas a força resultante é a força de atrito dinâmico. Posso colar as duas coisas, bora? Deve. Massa vezes a aceleração é a força de atrito dinâmico. Então, massa vezes a aceleração é a força de atrito dinâmico, ou seja, o mi dinâmico vezes a normal. Ah, mas a normal é m vezes 10. A normal é m vezes 10. Posso pôr 10 aqui já, né? Ó, m vezes 10. Que a gravidade vale 10. Galera, o que eu posso fazer com as massas? Ó, por que ele não te deu a massa? Porque não importa, não depende da massa do corpo, tá bom? A massa do corpo está associada à força peso, mas está associada à força normal também, eu uso as duas para resolver o problema, eu cancelo a massa. Então, a aceleração é o mi vezes 10. Mas ele não quer a aceleração, ele quer o mi. Opa, então eu vou ter que fazer um cálculo separado para achar a aceleração para usar ali, ok? Então, ó, calculando a aceleração. Gente, é com a torre de L, né, meu? Você joga o objeto e ele vai deslizando até parar. Parou. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes delta S. Quando o tempo não é dado e nem é impedido, torre de L é usado, não é isso? Estudamos bastante isso em cinemática, né? Galera, 10 vezes 10 é 100, 100 passa para o lado de lá, fica negativo, fica menos 100. Então, vai ficar... Deixa eu escrever isso mais espaçado aqui, poder pôr sinal, ó. 10 vezes 10 é 100, passa para o outro lado, fica menos 100. Então, vai ficar menos 100 dividido por 2 vezes 20, que é 40. Galera, note, aqui tem um valor negativo de aceleração, por quê? Porque é um movimento retardado, ele está parando, está coerente, né, gente? A aceleração tem que ser negativa, né? Então, vai ficar menos 10 sobre 4, é 2,5. Menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Mas cuidado, meu querido, minha querida, cuidado. Aqui, ó, força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, você pega um módulo da aceleração, tá bom? É o módulo da aceleração para fazer essas contas aqui, porque não faz sentido, né? Estou trabalhando com vetores, estou trabalhando com o módulo do vetor. Então, o 2,5, eu boto ele aqui, ó, vai ficar 2,5, vai ser igual ao mi dinâmico, vezes 10. Meu querido, minha querida, quanto vale o mi dinâmico mesmo? 0,25 por 10, ou, desculpa, 2,5 por 10, 0,25, ó. 0,25 o quê, Boarô? 0,25 newtons, metros, metros por segundo, o quê? Não, nada. Zero, ó. Zero não, né? Nada. É um número adimensional, lembra? Não tem dimensões. Eu não posso pôr aqui nada. Por quê? Porque não tem nada. É um número... Sabe por quê, gente? Porque o coeficiente de atrito, ele é definido como sendo... Olha aqui, olha aqui, ó. Força de atrito não é mi vezes a normal? Então, o coeficiente de atrito é a força de atrito dividido pela normal, ou seja, a força dividida por força. Então, não tem uma idade. Tá legal? Deixa eu olhar aqui na tela do meu computador. A resposta caiu na FATEC, resposta letra B, exercício, resposta letra B. Tá bom? Link, menu de conteúdo extra. Ó, um bocado de coisa de conteúdo extra eu posto lá pra você, tá bom? Vou postar lá pra você. Exercícios resolvidos e tudo mais, experiências que eu vou fazer, conforme eu conseguir fazer, eu posto lá pra você. Fisicapravestibulares.com.br Entra no meu site, lá no meu site você consegue pegar uma série de listas, uma série de coisas pra você estudar, tá? Dinâmica faz parte mecânica, você clica, você abre lá a mecânica, você consegue achar essas listas, eu divido sempre assim, da aula 1 a 5, da 6 a 10, eu faço essa divisão. Às vezes eu mudo um pouquinho esse padrão por conta do conteúdo, mas de maneira geral é esse padrão que eu faço. Cinco aulas, a lista tem cinco aulas. Cada aula são sete exercícios, cinco dos quais eu resolvo e posto no YouTube pra vocês. No meu canal no YouTube tem resolução de todas as questões do Enem, totalmente grátis pra todo mundo. Meu trabalho sempre é, tá? Sempre foi, é, e sempre vai ser totalmente grátis pra todo mundo, sempre, 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 tá? Se Deus quiser, eu vou em breve gravar todo o conteúdo da física, ensino médio, pré-vestibular, concurso público, primeiros anos das faculdades, dá uma força pra galera geral aí, galera. Tá bom? Esse projeto não é só meu, né? Graças a Deus eu recebo ajudas pra poder trabalhar essas coisas aqui e tudo mais. Essas coisas eu deixo pra discutir no vídeo de menu, que lá eu explico melhor, porque senão esses vídeos ficam muito grandes, tá bom? Galera, muito obrigado, muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais. Valeu! Tchau!